Miguel Albuquerque já foi indigitado para formar o 15º Governo Regional e vai apresentar a sua equipa, a Irneu Cabral Barreto, na próxima segunda-fara. Neste momento a minha ideia é apresentar ao seu conselheiro a composição do Governo na segunda-fara, às 5 horas, e depois tomar posse na quinta. Depois da audiência com o representante da República no Palácio de São Lourenço, o líder do PSD Madara foi questionado sobre a forma como irá garantir a sobrevivência de um Governo minoritário. O que não aceita é entrar em negociações de propostas do tipo bacalhau a pataco, só para agradar. Sem essa maioria é fundamental que seja um Governo que tenha outra postura, tem uma postura de maior diálogo, uma postura de maior incidência parlamentar, de maior escultação parlamentar e de mais diálogo. O que significa, por exemplo, cedências relativamente ao Chega? Não há cedências, porque nós não temos neste momento. O programa de Governo é um programa que vai de encontro àquilo que foi ratificado por todos os medirenços. Nós estamos, como sempre tivemos, independentemente da situação, temos maioria absoluta ou não, se houver propostas válidas e que se consideram sustentáveis do ponto de vista, também não podemos entrar num clima de bacalhau a pataco, como se costuma dizer, para causar returas orçamentais. Albuquerque assegura que será necessário muito diálogo e admite incluir no programa e no orçamento propostas que são comuns a vários partidos, como a redução fiscal ou a revisão da Lei das Finanças Regionais. Progressiva redução fiscal. Acho que a maioria dos partidos estão de acordo também na madeira da necessidade da revisão da Lei das Finanças Locais. Também estão de acordo relativamente a um conjunto de circunstâncias, como, por exemplo, a redução do IRS Jovem, que será adotado por nós. Portanto, isso é um conjunto de propostas de interesse público, onde a maioria dos partidos do arco parlamentar subscreve. Miguel Albuquerque, que tem apenas garantido o aval do CDS para viabilizar o programa de governo e orçamento, fruto de um acordo parlamentar assinado hoje entre o Social-Democrata e o líder dos Centristas na região, José Manuel Rodrigues, Com os restantes partidos, tudo está em aberto. Não tenho garantia, tenho a garantia de que, neste momento, os partidos são responsáveis. Neste momento, há um partido, que é o PSD, que foi indigestado para formar governo. O governo tem um programa para apresentar e um orçamento para aprovar até o fim de julho. E essa é uma necessidade imperativa da região. Depois de apresentar a composição do seu governo, na segunda-feira, a Irneu Cabral Barreto, os membros desse Executivo tomam posse na quinta-feira, 6 de junho. Os deputados eleitos ao Parlamento Regional assumem os seus lugares no dia anterior. As datas foram avançadas pelo Presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues. A instalação da Assembleia será no dia 5 de junho, às 10 horas. Instalação da Assembleia e direção da mesa do Parlamento. E a posse do governo será no dia seguinte, à posse da Assembleia, no dia 6 de junho, às 11 horas da manhã. Este encurtamento de prazos e esta sequência de procedimentos regimentais e estatutários devem, naturalmente, com a necessidade de normalizar a vida política regional e termos um governo rapidamente empeçoado e também a aprovação do orçamento antes das férias parlamentares. Os momentos solenes deverão ocorrer em ambos os casos durante a manhã. Fica assim tomada uma decisão rápida, depois do também apressado representante da República ter recebido ontem todos os partidos e considerar, ao final do dia, que a solução conjunta de PS e JPP não é viável. A proposta pelo PS e JPP não tem qualquer hipótese de ter sucesso na Assembleia Legislativa. Pelo contrário, a solução apresentada pelo partido mais votado, o PSD, que tem um acordo de incidência parlamentar com o CDS e a não-hostilização, em princípio, do CHEGA, do PAN e da Iniciativa Liberal, terá todas as condições para ver o seu programa aprovado na Assembleia Legislativa. Neste contexto, solicitei ao Sr. Dr. Miguel Albuquerque, personalidade proposta pelo PSD, que viesse amanhã, às 12 horas, para ser indigitado como Presidente do Governo Regional. Em reação à decisão de indigitar Miguel Albuquerque como Presidente do Governo Regional, Elvio Sousa, Secretário-Geral do JPP, não dramatizou. A democracia é isso. Estávamos preparados para governar, tínhamos um programa de governo e fomos audazes e o que nós fizemos não foi uma coligação com o Partido Socialista, foi um entendimento preliminar, sem qualquer compromisso de orgânica, estruturante, governamental, mas que, ao fim de 48 anos, apresentássemos uma solução governativa. Isto é ser audaz. Não é egoísmo, não é seguir uma estratégia única e singular, é uma outra estratégia, um antepelano. Nós não nos podemos envergonhar de apresentar uma solução alternativa. Os madeirenses sempre precisam de estabilidade. Nós apresentamos um cenário. Bom, se os partidos, se agora há uma solução governativa, vamos deixá-los governar, vamos deixá-los sossegar, porque a Madeira precisa de um orçamento, precisa de uma estabilização. O sector empresarial, a administração pública, a área social já foi demasiado prejudicada neste período. Em nosso entender, e com razão, perdoamos, mas nós esquecemos, com a responsabilidade de Miguel Albuquerque, podiam ter aprovado o orçamento, nós fizemos o nosso trabalho. O líder dos Juntos pelo Povo, que durante o programa Parlamento, emitido na RTP Madeira, exigiu respeito aos restantes partidos pela solução apresentada em conjunto com o PS. Respeito, mas nós tentamos uma outra solução, pela primeira vez na história, do governo regional e, portanto, e assim a vida continua. Eu fico muito que a consciência leve de tentar, de tentar uma solução. Não nos vemos envergonhar com isso. Há riscos, há... Nós podíamos estar sentados, eu não sou político de divã, calmamente a ver a banda passar sem essa solução e a estar muito calmo. Mas atenção, vem um programa de governo, vem aí estratégias para melhorar a vida da população. Cabe a quem vai viabilizar o governo ter essa responsabilidade. E, portanto, é isso que a população quer, quer que os políticos assumam as suas responsabilidades, tal como eu assumi as minhas, e, portanto, a vida continua e, oxalá-la, haja estabilidade. Elvio Sousa disse mesmo que esta era uma obrigação do JPP. Nós tínhamos a responsabilidade, no dia seguinte, com o programa de governo, de apresentar uma solução. E se há algum crime, é só o PSD que sabe governar, é algum crime, não é nenhum crime. É uma solução de estabilidade, de responsabilidade e também de soluções. É uma obrigação nossa apresentar uma solução. Já Vítor Freitas, do Partido Socialista, olhou para o assunto noutra perspectiva, dando a entender que os futuros e eventuais atendimentos com o PSD poderão defraudar o eleitorado que depositou o seu voto noutras forças partidárias. Um político é prisioneiro das suas palavras, e eu julgo que aquilo que se passou ao longo desta campanha foi claro e foi transparente. Existeu por parte de vários partidos uma acção pública perante o eleitorado, e eu o vi, especialmente nos últimos dias de campanha, de vários partidos, nomeadamente o CDS dizer que não faria coliguação nem acordos com o PSD, ouvi a iniciativa liberal verbalizar nos mesmos termos, acrescentando que não o faria também com o Partido Socialista, ouvi o Chega dizer que não faria acordos de governo nem com o PS, nem com o PSD, e ouvi o PAN dizer que não faria acordos de governo com o Miguel Albuquerque e com o PSD. E, portanto, eu acho que aquilo que foi dito sexta-feira continua atual hoje, e julgo que os partidos que, assim, verbalizaram os seus compromissos, sabem que o eleitorado votou em função das palavras, especialmente das derradeiras palavras ditas nos últimos dias de campanha, que traduziram num pedido de confiança, porque não iriam fazer nenhum acordo de governo com o PSD. E, portanto, fez bem o PS e o JPP trazer acima da mesa uma proposta de solução alternativa que desse estabilidade à região, e foi isso que aconteceu. O programa Parlamento, que foi ontem à noite emitido na RTP Madeira. A revisão do subsídio de mobilidade para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores nas ligações aéreas com o território continental ficará concluída até final deste ano. A garantia é do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinteluz, dando conta de que a ideia passará por descentralizar o atual modelo. O Ministro deu como exemplo o programa Estudante Insular, em que é o próprio Governo Regional da Madeira a assegurar o diferencial entre o custo da viagem e o tecto que está definido, neste caso 65 euros para estudantes e 86 euros para residentes. Há um modelo na Madeira que pode ser revisitado, é útil. Os governos regionais podem ter aqui que desempenhar um papel fundamental neste processo e não honorar o cidadão. No fim, e a descentralização de uma visão autonómica que hoje é madura nos garante melhor qualidade disso, desde que as regras estejam estabelecidas à partida e sejam absolutamente claras. Fruto dessa descentralização, Miguel Pinteluz evidenciou que o Governo Regional poderá garantir, através do seu orçamento, esse encargo, devendo depois o Governo da República reembolsar os cofres da região. Os nossos concidadãos têm que pagar o bilhete por inteiro, às vezes aguardam 90 dias, 60 dias, dependendo se o pagamento é porque é tão crédito, se não é. Portanto, é esse período de tempo. E depois os CTT reembolsam. E depois há aqui uma questão. Repare que hoje os CTT, também eles estão à espera de... E aí há uma divergência, eu sei, dos CTTs, se devem ser públicos ou privados, mas hoje são privados. E portanto, é uma empresa privada que hoje garante os equilíbrios de tesouraria porque o Estado também demora muito tempo. E daí também entra a questão que se mudamos, isso não podemos descentralizar completamente e pensar nisto de outra forma. E aí as regiões autónomas podem funcionar como um espaço de equilíbrio mais fácil desta bolsa de compensação que no fundo existe, entre quem paga e quem recebe. Porque desde logo as companhias aéreas têm que colocar de fora de todas essas negociações. E portanto, sendo assim, o Estado também não pode ficar maniatado, nem preso a uma opinião das companhias aéreas. E portanto, vamos encontrar soluções que desonerem quem tem que pagar a viagem e que encontrem estes espaços de câmara de compensação. Miguel Pinto Luz, que também quer definir uma forma de atenuar os preços praticados nas épocas altas. Temos consciência que há picos. A nossa análise de estudos de mercado aos preços atuais, 95% dos bolsos estão abaixo de 600 euros, mas vamos deixar em letra de lei a garantia que se existirem esses outliers, esses valores acima, nomeadamente nos picos da sazonalidade, vamos cobrir com todas as garantias e salvaguardas perante o valor facial do bilhete emitido para não haver as fraudes que estavam a haver até aqui. O Ministro das Infraestruturas e Habitação que assume como desígnio nesta revisão do subsídio social de mobilidade o combate à fraude. Os números demonstram a importância do subsídio social de mobilidade. No ano passado contemplaram 140 mil viagens a partir da região autónoma da Madeira e 203 mil viagens com base na região autónoma dos Açores. Globalmente, o subsídio social de mobilidade tem funcionado, como disse há pouco, mas o modelo que vigora há nove anos deve ser, do nosso ponto de vista, aperfeiçoado. Chegou o momento para isso. Desde logo para apertarmos as malhas que o tornem imune, tanto quanto possível, ao seu aproveitamento para fins fraudulentos. Nos últimos cinco anos, como é sabido, a Polícia Judiciária tem desmantelado redes dedicadas à utilização abusiva deste subsídio, havendo já acusações contra dezenas de erguidos. Quer deixar bem claro que este Governo condena, sem reservas, qualquer comportamento ilícito. Não só o Estado é lesado, com a utilização fraudulenta do subsídio, os primeiros lesados são os próprios contribuintes portugueses. E não nos podemos esquecer desta dimensão. Vamos agir com celeridade para aperfeiçoar o modelo existente. Queremos tornar-lhe imune à fraude. Também nisto somos e seremos implacáveis no combate ao crime. O Ministro das Infraestruturas e Habitação garantiu que o Grupo de Trabalho da Revisão do Modelo em Vigor terá o seu relatório pronto a 15 de setembro e prevê que as alterações no sentido de melhorar o modelo de subsídio social de mobilidade agora em vigor serão implementadas até a final do ano. E no ano passado, a Madeira registrou o maior número de crimes dos últimos 10 anos. De acordo com os dados do Relatório Anual de Segurança Interna, o RASI, de 2023, e tendo em conta os crimes participados no âmbito da criminalidade geral junto dos oito órgãos de polícia criminal, foram contabilizados 7.209 crimes, traduzindo um aumento de 5,9% em relação a 2022, quando ocorreram 6.810 crimes. Feitas as contas, foram reportados mais 399 crimes. Pelo contrário, 2021 foi o ano em que se registrou o menor número de crimes na região, com 5.563 situações. Este cenário foi certamente influenciado pelas restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Em todos os demais anos, desde 2014, foram sempre reportados mais de 6.000 crimes por ano, sendo que só no ano passado foi ultrapassada a barreira. 7,2 gramas por litro, com 1.022 situações elencadas, 14% do total de crimes gerais participados. Na lista dos delitos mais reportados, logo depois surge a violência do contra o cônjuge, ou análogos com o RAZI, a apontar a participação de 721 crimes, traduzindo um aumento na ordem dos 7,5% em relação ao ano anterior. A ofensa à integridade física voluntária simples surge em terceiro, nestas contas, com 653 crimes participados, mais 14,2% do que no ano anterior. Nesta lista, os maiores aumentos foram notados nas outras burlas, que somaram 201 situações, representando um crescimento de 36,7% em relação a 2022. Os furtos em edifício comercial industrial sem arrombamentos, calamento ou chaves falsas, com um total de 210 situações, surgem logo depois, já que tiveram um aumento de 33,8%. Em 2022 foram feitas 157 participações desta natureza. Olhando a distribuição da criminalidade geral por conselhos, podemos aferir que mais de metade dos crimes tiveram lugar no Conselho do Funchal, com 3.763 situações. Câmara de Lobos surge em segundo lugar, com 939 crimes. Logo depois temos Santa Cruz, com 777 crimes, Machico, com 463, Ribeira Brava, com 392, Porto Santo, com 288, Calheta, somou 162, Ponta do Sol, chegou aos 135, Santana, somou 82, e São Vicente, outros 79. O Porto Menis registra o menor número de crimes, com 50 casos. Nota final para dar conta que os cinemas continuam a dar sinais de recuperação após o rombo causado pelo período da pandemia, com as receitas, sessões e espectadores a subir no primeiro trimestre deste ano. De acordo com os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual, publicados esta quarta-feira pela Direção Regional de Estatística da Madeira, nos primeiros três meses de 2024, contabilizaram-se 3.394 sessões de cinema na região, traduzindo um acréscimo de 4,2% face a igual período de 2023. O número de espectadores fixou-se nos 42.237, aumentando 16,2% em termos homólogos, enquanto as receitas de bolheteira subiram para cerca de 250 mil euros, crescendo também 18,1% face ao mesmo período do ano anterior. Legenda por Sônia Ruberti